Virou o passado. Venha ser digital. Somos HD. Somos digital. Somos Globo. Piauí TV 1. Oferecimento Carvalho Super. Meio dia em ponto, 30 de abril de 2020. Data comemorativa para o Piauí TV 1. Uma ótima tarde a você. A gente está recebendo de volta o Marcelo Magno. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, minha parceira. Bom dia. Mais estar com você com todo o Piauí. Boa tarde, Piauí. Que saudade que eu estava de todos vocês, hein? De volta para a gente levar ao ar as principais informações de todo o Estado nessa missão nossa diária. Muito bom. Prazer estar de volta. Então começa a dar os destaques de hoje, Marcelo. Vamos lá, os principais notícias de hoje. O Piauí tem o maior registro do aumento do número de casos da Covid-19 em um único dia. Já são 513 casos em 57 municípios. Pesquisa feita pela Prefeitura de Teresina estima que a capital já tenha quase 7.700 casos. Os jovens entre 15 e 24 anos seriam os mais infectados pela doença. O governador Wellington Dias anuncia daqui a pouco as novas medidas a serem implementadas no Estado por meio de novo decreto. O prefeito de Picos decide prorrogar o decreto de quarentena. Vamos conversar com Antônio Rocha ao vivo. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo, ao Piauí TV1. Olha só, pelo novo decreto, as atividades comerciais seguem suspensas até o dia 10 de maio. E tem mais mudança no trânsito e também na educação. E daqui a pouco a gente traz todas as informações. Em Floriano, a Prefeitura busca parceria com hospitais particulares para poder ampliar o número de leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com a Covid-19. Vamos então até a Princesa do Sul conversar com a Aparecida Santana. Tudo bom, Aparecida? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos que estão nos vendo agora. Pois é, aqui em Floriano foi fechada uma parceria. Serão aumentados aí 50 leitos. 50 leitos a mais no Hospital Regional Tibério Nunes. E aqui ainda está tendo reunião, viu? Para definir os rumos dos decretos da cidade. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Vamos mostrar também a situação da Covid-19 nos vizinhos estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão. Em Timó, a Prefeitura analisa a volta gradativa do comércio na cidade, mas mantém a suspensão das aulas por 16 dias. Vamos chamar o Marcos Teixeira que vai trazer já, adiantar algumas informações sobre Timó. Tudo bom, Marcos? Boa tarde. Olá, Marcelo. Boa tarde. Muita saúde, viu, meu amigo? Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Três informações eu já adianto aqui da cidade de Timó. As restrições para o comércio vão continuar. As aulas vão continuar suspensas por mais 15 dias. E apenas em alguns setores da saúde é que há uma liberdade para funcionamento nos próximos dias. Os detalhes daqui a pouco. E passe, após prazo dado pelo PROCON para que escolas de ensino infantil apresentem descontos nas mensalidades, reunião vai definir se o mesmo deve ocorrer também com outros líderes de ensino. O Sindicato das Escolas Particulares já se posicionou. A gente vai falar também sobre uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal de madeira ilegal no Piauí. Caminhoneiros estão alegando que são aliciados por uma quadrilha que falsifica licenças ambientais. Renan Nunes, boa tarde a você. Aline Moreira, boa tarde. Boa tarde a meu irmão Marcelo Magno. Saudade, M&M. Que bom que você está de volta. Estou com todo mundo matando saudade junto aí de volta. Pois é, gente. Como se não bastasse um crime ambiental que é desmatar para poder retirar madeira ilegal. Ainda tem quadrilha oferecendo documentação adulterada, irregular, falsa, para esses caminhoneiros fazerem esse tipo de transporte. Olha que coisa feia, mas a Polícia Rodoviária Federal está de olho nisso. E daqui a pouco a gente conta essa situação, como é que ela está no Piauí. Até já, gente. Pois além de tanto problema que a gente está enfrentando, voltado à saúde, ainda tem também criminalidade, viu? A agência da Caixa Colônica Federal é arrombada na madrugada. Ela fica fechada e clientes deixam de ser atendidos. Que coisa, né? Tudo isso a partir de agora no Piauí TV1. Está só começando. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus do Piauí. O número de confirmados foi mais alto desde que os testes começaram a ser feitos. Foram 59 casos confirmados de Covid-19 de ontem para hoje. Como sempre, a gente atualiza esses números aqui na tela para ficar mais fácil para as pessoas entenderem como o crescimento de casos está ficando cada vez mais rápido. Já são 513 confirmados. 24 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Até agora foram 141 altas médicas. Mas 186 pessoas estão internadas. Destas estão ocupando aí 122 leitos clínicos. E aumentou o número de ocupações em UTIs, viu? Por conta da Covid-19. E aqui que preocupa, hein? 62 casos. Ontem eram 60. Pois a situação está sendo monitorada no país todo. Alguns estados já, inclusive, com a capacidade já chegando ao limite. E uma preocupação muito grande aqui no Piauí, porque a gente, inclusive, nós vamos tratar sobre esse assunto na edição de hoje, porque os estados vizinhos enfrentam crise muito grave na saúde com números de leitos já chegando ao limite, disponíveis. Maranhão, por exemplo, está o caos. Assim como o Ceará, assim como o Pernambuco também. E a gente vai trazer esses detalhes porque pode impactar no atendimento, no sistema de saúde aqui do Piauí. Vamos continuar, então, atualizando esses números aqui do nosso estado. As cidades de Araioses, Boa Hora e São Lourenço registraram pela primeira vez casos da doença. Agora são 57 municípios do Piauí que passam a entrar nessa estatística. E olha só o número de positivos. 31 mulheres, 28 homens e as idades variam de 10 meses a 89 anos de idade. Então, vamos conferir aqui os municípios que já têm casos confirmados. São 51, mas Terezina obtém aí o maior número de infectados até o momento. Em 321, o mapa está ficando cada vez mais pintadinho. A gente está colocando os municípios com o maior número de casos. Já está bem distribuído em todas as regiões do estado, né? Lá no extremo sul, por exemplo, até o norte, lá no nosso litoral. Parnaíba, por falar em litoral, tem 26 casos confirmados. É o mesmo número de São Raimundo Nonato, que a gente já tem mostrado que tem uma incidência muito grande de entrada de veículos com passageiros de forma clandestina e Picos, que já apresenta 22 casos. A gente segue aqui com a nossa relação, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais uma geral em todo o estado sobre os casos de Covid-19. Mas vamos agora a Floriana, porque tem informações lá da Princesa do Sul. Pois é, a Prefeitura está buscando aí hospitais particulares para tentar uma parceria para ampliar a quantidade de leitos. Vamos conversar então com a Aparecida Santana, que tem mais informações, porque é preocupação que o número de casos por aí, Aparecida, só aumenta, né? Boa tarde a você. Boa tarde a você. Boa tarde, Aline. Exatamente, aqui a preocupação é porque o Hospital Regional Tibério Nunes é o hospital de referência da macro região, tem um público estimado de mais de 500 mil habitantes.